E gente, começando mais um vídeo no canal, e hoje eu vou jogar com Gabriel, e pessoal, e hoje a gente vai jogar maniquete, vou colocar aqui, pessoal, se vocês estão me vendo aí, põe isso pra ter diamante, aqui quando a gente começa a estar tentando minerar, eles não acham nada, eu só achei 9 diamantes, opa, vou fazer uma picareta pra vocês, ó gente, vou colocar essa picareta aqui, E aí, ó, só dá pra fazer uma picareta pra vocês, não dá não, vamos fazer uma picareta aí pra eu, vamos minerar pra gente procurar outro vídeo, ei, eu vou atrás de ovelha pra nós pegar lampa, gente, eu coloquei uma picareta de pau e uma... Ó pessoal, antes de começar o vídeo, eu tava sendo atacado por um esqueleto, muito louco, quase morri, se o pobre tivesse gravado, todo mundo ia estar com os gritos, o pobre que tava morrendo, meu Deus, foi... Achei uma ovelha, achei uma ovelha, meu Deus, meu Deus, mata, peraí, ui, tá bugando, ô gente, aconteceu alguma coisa, se querer eu perdi uma espada de ferro, ah não, eu tava aqui, só porque eu tinha pedido uma espada de ferro, tá, a espada de diamante é muito forte, com tapa, eu matei a ovelha, com tapa, só um tapa, ô Gabriel, faz aí uma... Eu tô longe, meu amigo, como é que eu vou construir você? Um machado pra eu... Não, deixa. Construa você. Deixa. Cadê tu, hein, Gabriel? Eu tô com o meu ovelho pra fazer cama, né, eu achei outra aqui, ó. Já matei uma, vou matar outra agora. Eu tô com uma picareta. Gente, eu vou dar um pause. Gente, voltamos de novo aqui, só foi um pause. Ih, bora lá. Gabriel, cadê tu? Eu tô atrás de... Ei, ei, bora fazer culpa do meu, tô com os cogumelos, tô com os cogumelos aqui. Cadê tu? Eu tô, não sei onde é que eu tô, não sai de casa não, eu posso dar tepé pra você. É mesmo. Não sai de casa não. Dá um tepé aqui, meu. Agora não, tô atrás de ovelha, meu amigo, tenha paciência. Ih. Gente, tem zumbi aqui, gente. Sai. Vai morrer, sai daí. Ô, Gabriel, a gente tem em nossa casa, né? Ela curtiu uma metade. Mancha, você curtiu uma metade. Você esqueceu de um negócio aqui na casa. Ó. Hoje tá com madeira? Tô. Põe daí madeira hoje. Ai, mas eu não sei que madeira é. É a preta, bem pretinha. Cadê? É bem preta. Preta, preta, preta. É, de carvalho. Igual tu? Sou marido. Ah, gente. Deixa aí nos comentários pra... Pra eu saber se dá pra vocês ouvirem minha voz. Porque se não der, eu falo mais alto. Nos próximos vídeos. Ô, gente, eu tô vendo muito que vocês só tão se inscrevendo. Mas vocês não tão deixando o like, não. Tem que deixar o like. Coitado do Paulo, só tem 14 inscritos. Gente, também eu comecei a fazer agora. Tinha árvore gigante que eu achei aqui, viu? Meu amigo, ô árvore. Ó, desiste, eu vou dar teletransporte. Vou dar DP. Gente, tô quebrando aqui madeira. Peraí, tô dando DP, viu? Chega aí. Oi. O que que tu tá fazendo? É, essa árvore mesmo aqui. Essa árvore aqui mesmo. Tu saiu de casa, foi mula. Uhum, mas você tá lutando. Sei sim. Olha. Eita, tinha uma ovelha. Tá ali, eu tô vendo. Ai. Ah, tá do lado de casa a ovelha, ó. Coloca um bloco aqui. Vai. Nada rápido, menino. Ai. Ai. Um afogado, um afogado. Gente, eu vou dar um play aqui rapidinho. Não precisa dar pausa pra tirar não. Gente, voltamos aqui de novo. Você fala pra mim. É, Gabriel. Voltamos aqui de novo. Ai. Ai. Isso, tô com quatro. Fata a mim. Gente, deixa o like agora, é sério. Tem que deixar like pro coitado crescer aqui. Ah, Pablo, tu tá com fome que eu tô com carne aqui, só que eu tenho que cozinhar. Não, ainda eu tenho. Eu tenho duas assadas, quer uma? Não, eu tô com fome aqui, né? Meu, dei do céu. Ó, vou matar uma galinha aqui. Tá faltando duas lampas. Não tem pena, que eu tô indo pra casa. Depois eu vou procurar cravão. Cravão. Ei, tu fez escudo? Eu tenho escudo aqui. Eu também tenho. Eu fiz. Eita, agora eu fui burro, velho. O quê? O afogado tá me atacando sempre que eu não usei o escudo. Ei. Ei, ô, Pablo, você tem que me ver pra lá. Porque o pessoal pode não tá acreditando que eu tô jogando com você, né? Ó, peraí. Ó, vocês vão ver, gente. Ele vai dar até pneu. Não, eu vou dar até pneu, porque eu tô em casa. Ah, já. Tá bugando até, ó. Tá bugando, gente. Ó, peraí. Vai vir cá. Peraí. Vem aqui fora. Eu tô botando de dia. Ó, gente, ele aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou bater nele, ó. Carne e osso. Carne e osso. Ó, carne e osso, ó. Carne e osso, ó. Carne e osso. Para de demais. Ó, carne e osso. Carne e osso. Aqui, ó. Carne e osso. Tá bom. Carne e osso aqui, ó. Carne e osso aqui. Carne e osso. Carne e osso. Ih. Vou dar o pause. Gente, voltamos aqui no vídeo de novo. Gente. Ih, gente. Começou mais um vídeo. A gente só deu pause ali rapidinho. Pra construir aqui essa casa. Olha. Ei, cadê a lâmpada que você quer me dar? Ela tá lá no mar que eu joguei. Não sei se você não conheceu. Porque eu tava bugado. Mas eu acho que eu peguei. Cadê? Deixa eu ver. Achei. Tá aqui com ele. Vou jogar. Peraí, eu tô indo pra cá. Joguei? Tá aí com você? Não, tá não. Tá com... Peraí, deixa eu ver. Olha, tio. Ah, vou colocar no baú. Eu vou fazer minha cama. Vou colocar no baú. Vou colocar no baú. Vou colocar os itens aqui no baú. Você tá vendo uma boneca? Aham. Vem colocar na cama? Ah, não. Não. Porque eu não tô nem com o seu entrada. Ah, eu consegui. Viu? Viu? Viu. Viu? 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 Não, só tem uma. Tá aqui no baú, uma. Achei, vou colocar no baú aqui. Aí eu peguei. Tem outra não? Não. Não. Meu Deus, você tem. Hoje ele tá aqui tudo. Eu vou atrás de ovelha. Tá com fome. Se quiser eu tenho comida aqui cozinhada. Eu preciso. Eita, tem lobo. Cadê os ossos? Eu vi lobo latino. Cadê aqueles ossos? Vai. É... Eu fiz... Eu fiz... Olha ele aqui. Boni mil. Que bole bilba. Eu vou prendê-lo aqui. Me ajuda aqui. Peraí, gente. Peraí, gente. Não, aqui. Vai, dá pra... Vai, me ajuda aqui. Cadê? Cadê ele? Aqui, ó. Eita. Eu fiquei preso por causa da árvore. Peraí. Tô indo. Tô tentando prender ele. Peraí, tô quebrando aqui as folhas. Oi. A gente conseguiu o bolilinho. A gente conseguiu o ossos. Eu tento dar o mal. Vai, tampa aqui. Ajuda, ajuda, ajuda. A porra de quem tá parando. Ah. Ah, tô bugado. Não, buga agora, não. Eu coloquei tudo, gente. Peraí, eu vou colocar até madeira. Não, doido. Oi, ele ficou do mal. Oi. Pera, véi. Vem pra cá. Oi, oi, oi. Oi, Gabriel. Matei. E eu dei do sete a... Por que que eu não batei, ele ficou do mal? Por quê? Ele tá com o rabo. Tem que descartar. Gente. Vou quebrar essas pedras pra eu. Ei, flama e pedra, bora minerar. Bora, peraí. Pai, eu vou fazer aqui um negócio aqui. Tem que ser do lado da nossa casa. É, então. Mas é em escada. É, é o que eu tô fazendo, meu amigo. Bora aqui. Ah, aqui tem carne. Eu acho que essa daqui não vai coisar, não. Ah, não, coisou. Mas me dá aí, mas carne, cadê tu? Ah, tô no buraco. Já? Não, claro. Deixa eu quebrar, vai. A minha, a minha... Tu tá com a de qual? É de diamante. Mas a minha é mais rápida. Que dia, que é mais rápida. A minha é mais rápida que o diamante. Sai. Mas o de ouro, o de ouro é? É não. É sim. É não. É sim. É não. É. É não. É. É. O diamante. Quero saber mais do que eu, é. Que é, porque eu sei. Não, pode me bater, véi. Tá bugado. Quanto eu vou ter que falar? Gente, deixa o like. Tem quanto tempo de vídeo? Nove e 41. Lembra daquele defeito que tá no YouTube agora que você não tá conseguindo mais postar vídeo grande, viu, Pablo? Cadê tu? Bata aqui. Gente, eu vou sem querer. Eita, bugado. Eu não consigo passar, não. Por que você não quebrou, é? Meu Deus. É porque eu tô no shift. Sai daí. Deixa que eu quebro. Ai, ai. Não tô vendo nada aqui. Não sei como eu tô conseguindo. Pera aí. Ai, fica aí. Vai. Eu vou procurar carvão. Carvão. Não, o carvão é desde a terra, que parece. Ah, sim. Mas eu procuro do mesmo jeito. Fica aí. Não tô vendo nada aqui. Eu só tô carvão. Eita, que fogo é isso? Meu Deus. Anda que vai aparecer um carvãozinho pra mim. Agora que aparece o flint. Flint, que é isso? É, aquele negócio que... Gabriel, vem cá. Aqui tem uma caverna. Cadê? Pera aí. Tô vendo nada. Calma aí. Aqui, ó. Ah, buraco fundo com o flint. Tá indo. Já vou quebrar. Tem um motor de pedra. Eu só soubeu pra mim um diamante, hein? Nem vem pedir pra fazer pano. Cadê tu? Achei já. Não viu o nome. Tô aqui nessa caverna mineira daqui, ó. Tipo, é um buraco. Sai do outro. Eu encontrei... Sabe o quê? É ouro. É ouro? Não. Como é o nome disso? Airon. Airon. Sai, é eu. É meu. Tô com dois. Agora com três, com esse aqui. Tô com quatro. Tô com quatro. É o carvão aqui, que tá complicado. Ó, vou fazer carvão orgânico, velho. Tá dando pra mim, não. Vou fazer carvão orgânico. Tu não sabe o que é carvão orgânico, velho. Não. Achei a iron. Ei, venha, viu? Cadê eu? Eu tô minerando, depois eu divido. Eu tô me coçando, já tem tempo. Ô, Gabriel, vou ficar aqui parado porque eu vou ligar o ventilador, gente. Mas o barulho usa como é. Sim. É por um bem maior, né? Não é, papo? Hum. Ai, dá pra tirar. Ai, bem melhor. Sem essas muras. Vai dar pra eles ouvirem nada? Vem logo, papai. Bora! Vá! O ventilador tá indo pra cá. Gente! Ô, Gabriel, vem mais pra cá pra eles escutarem seus olhos. Gente, tô cavando aqui reto. Só reto. Vem logo, papai. Tô indo. Não vai dar pro pessoal ouvir nada que eu tô falando. Tá aí, tô ouvindo aí. Ai, tô afogado! Ei, vai morrer. Ei, ei, ei. Ei, matei. Eita! Vamos procurar um afogado com tridente. Bora! Já vai com o meu escudo aqui. Sim, é pra cá, hein, Rolando. Tô vendo um afogado aqui atrás de mim. Eu vou nadar. Vem lá, Luba. Achei um afogado. Esse não tá com tridente. Tá não. Esse daqui não tá, não. Esse não tá com tridente. Ô, ventinho, tem um esqueleto debaixo da água. É claro. Eita! Oi! Eu ia morrer. Tô procurando um afogado. É, já ele vai de casa. Achei. Ah, não tá com tridente não. Não tô achando nenhum com tridente. Achei um afogado. Só que eu não tô achando mais nenhum com tridente. Tu tá onde? Que lado? Ah, tô longe. Ah, vou voltar. Achei um afogado. O tridente? Não. Tu tá longe? Pela casa? É, porque senão... Porque senão eu me perco. Foi pela terra. Ai! Ai!